Meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? É hora da gente falar sobre o novíssimo capítulo de The Mandalorian, o quarto episódio dessa terceira temporada, que é chamado ali de capítulo 20, o Foundling. Basicamente, a gente tem um mini flashback, menor do que eu imaginei que fosse ser, sobre o passado do Grogu, como que o Grogu foi retirado ali do Templo Jedi, e temos até algumas participações especiais. Por incrível que pareça, apesar de fazer um flashback, ele é o menor dos episódios que a gente já viu, talvez de toda a série do Mandaloriano. Ele é bem pequenininho, tem menos ali de 40 minutos, mas, mais uma vez, eu acho que acertam na direção desse episódio, principalmente, que é feita pelo Carl Weathers, o nosso querido Apollo Creed ali, e eu acho que realmente é mais uma demonstração de como que Mandaloriano tem a essência das animações de Star Wars criadas pelo David Filoni, né? Porque você mistura muito fantasia, monstros e tudo mais em aventuras semanais. Se os dois primeiros episódios não tinham necessariamente aquela sensação de episódio semanal, né? Esse aqui é 100% isso, e eu acho que, assim como os melhores episódios de Mandaloriano, tem pitadas ali de mitologia que vai ser expandida lá pra frente. A história da Bo-Katan, que dá pra ver que vai ser uma das principais dessa série, a própria conexão do Jim Jarin ali com o Grogu, e, obviamente, o que a gente vai ver com o Mitossauro e tudo que esses Mandalorianos aqui vão ter que fazer pro futuro. Vamos comentar um pouquinho aqui sobre esse episódio, que eu também quero colocar um pouco na discussão aqui, sobre a popularidade de Mandaloriano. Porque, pelo que eu tô vendo, no geral, a galera não tá... Eu tiro aqui pela audiência no canal, tá bem menor do que antes. Eu tô vendo que nas redes sociais não falam muito. Por que será? Será que depois de chegar num pico ali com a segunda temporada, a gente não tá vendo mais o interesse das pessoas, porque veio o Boba Fett, porque veio o Obi-Wan Kenobi, ou é por causa de super-heróis no geral? Que tipo de estafa tá acontecendo? Vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui nesse vídeo também. Então, ó, deixa o seu like aí, me deixa a sua opinião também, né? Se você tá cansado ou não tá, o que você tá acompanhando, o que você não tá. Não esquece de curtir o vídeo e deixar um likezinho aí também, e se inscrever, que ajuda muito, tá bom? Então, esse episódio aqui, gente, a gente vê basicamente uma aventurazinha dentro ali do planeta onde os Mandalorianos estão, mais especificamente na caverna onde eles estão escondidos. E aí, a gente vê que rola, né, no dia a dia, um treinamento ali entre todos eles, e basicamente fora da floresta, né? Então, um treinamento onde eles estão mostrando como é que vão ser os novos Mandalorianos. Aos poucos, durante o roteiro, quando eles vão ter que fazer a missão de resgatar lá o filho de um deles, você vê que, tipo, como que eles convivem, né? Eles até falam, como é que faz pra... A Bocatão pergunta, como é que faz pra comer se eu não posso tirar o capacete? Você não come na frente dos outros, você só pode comer sozinho. Então, você vai criando com poucos elementos um mundo aqui que as pessoas não conheciam sobre os Mandalorianos, né? Tipo, talvez os fãs mais hardcore, mas a galera que conhecia mesmo, que tá acompanhando e tudo mais, não. Então, o roteiro começa a colocar essas coisas de um jeito muito... Com muita parcimônia, e eu acho isso muito legal de você construir uma nova mitologia, porque Star Wars é conhecido basicamente por causa do Jedi, e por causa do Sith, né? Tipo, é, sabre azul e verde e sabre vermelho, é isso. Aqui não, aqui é outra galera, né? Aqui é outra coisa. Então, a partir do momento que a gente tem esse treinamento, a gente vê que o Din Djeron quer colocar lá o Grogu pra treinar, né? Falando, bicho, vai lá, mostra pra eles o que você sabe. E aí, não só ele consegue fazer numa cena muito legalzinha, que eu adoro efeitos práticos, me dá um resgate, assim, parece que eu tô voltando a assistir a trilogia clássica, sabe? Tipo, onde você vê o Grogu se mexendo igual um boneco mesmo, e por mais que você saiba que é um boneco, existe uma imersão dentro daquele mundo, porque você vê aquele bichinho mexer, né? Igual você vê o Yoda, igual você vê o E.T. se mexendo, igual você vê o Falkor se mexendo em histórias sem fim. Então, tudo isso, essa parte tátil do negócio, eu acho que, com o tempo, vai ser cada vez mais importante, né? E, assim, eu sempre penso nisso. Quanto mais a gente vive hoje no mundo digital, e aí é avatar pra tudo que é lado, é efeitos visuais, nossas amizades estão cada vez mais digitais, o toque, o material, é cada vez mais importante, né? Você consegue se conectar com algo que é mais carnal, mais humano, assim. E eu acho que o Grogu é meio que isso, ainda que seja um objeto animado, né? Que tá ali. Eu acho que isso conecta muito bem com a história. E aí, beleza, e acho que tem um momento super legal ali, onde ele ganha o medalhão dele de Mandaloriano, né? Que é o momento onde você vê o flashback, que é um flashback super simples. Na verdade, pega ali o ator que fez o... Isso é muito legal, né? Uma curiosidade. O ator que fez o Jar Jar Binks, vira aqui um Jedi, que é o Jedi responsável por resgatar o Grogu, né? E é uma cena muito simples, que a partir dela, eu queria dar uma análise, assim, da parte estética de Mandaloriano, especialmente desse quarto episódio. Como tá tudo sendo gravado em volume, né, gente? E dá pra ver cada vez mais a limitação de cenários aqui que a série tem. Quando ela tá voando, né? Putz, as perseguições são muito legais da série, né? A perseguição em Coruscant, a perseguição lá no próprio planeta, tudo isso é legal. Mas quando você tem que entrar num mundo onde você precisa mostrar horizonte, especialmente quando você precisa fazer isso à luz do dia, me dá a sensação de você estar sendo tudo muito pequenininho, sabe? Como era no Obi-Wan. E aí, você vê aqui, tipo, eles filmando ali naquela hora da perseguição, aí cai um... Cai um Mandaloriano na pedra. Bicho, a pedra é desse tamanho, velho. Sabe? Eles nem abrem a câmera. Ficou uma parada super fechada, né? A mesma coisa da luta dos Jedi ali. Tipo, é um negócio bem fechadinho porque você vê que o resto tudo é tela verde. No caso, não é tela verde, né? É tela de LED porque você tá dentro do volume. Eu acho que essa parte da direção de todos os episódios, ela tá cada vez mais evidente que o volume tá chegando num limite, assim. Sabe? Você não tá conseguindo passar aquela sensação de grandiosidade dos primeiros episódios, porque você tá indo pra cenários maiores. E aí, cada vez mais, fica limitado. Você sente isso. E talvez, até pelo trabalho de efeitos visuais mesmo, que não tá tendo tanto tempo quanto antes, você começa a ver certas limitações. Sabe? E eu sinto isso um pouco. Parece que eu tô vendo séries... Tipo o Power Rangers, Tokusatsu e tudo mais, onde você vê um cenário menor e um verde lá atrás, sabe? Isso me incomoda um pouquinho. Me incomodou muito em Obi-Wan. Muito. E aqui em Mandaloriano, apesar de ter momentos muito bons, eu começo a ver que tá começando a pegar um pouco. Sabe? Tirando isso, eu acho que a direção do Carl Weathers é muito legal, principalmente por causa do clímax e a forma como ele coloca o flashback junto com o batizado ali do Grogu. Né? A perseguição, gente... Pô, colocar um dragãozão daquele lá, um bichão daquele lá, alado, pô, é muito legal, cara. Você mostra os Mandalorianos lutando de um jeito diferente, como que eles atacam como bando, o jeito que eles têm que fazer a estratégia, o tamanho deles praquilo tudo, sabe? É uma parada que, se você falar, nem parece Star Wars. Não parece Star Wars, porque não é o Star Wars que a gente tá acostumado de ver nas trilogias, de ver no cinema, de ver nas séries. Não é. É o que você tá acostumado de ver nas animações. Eu lembro sempre de um episódio dos Jedi lutando contra um Kaiju, um monstro gigante que tem em Rebels, que é muito legal, que aí você vê um monstro que você nunca veria em outras coisas de Star Wars se não fosse uma participação pequena, como o Jabba, ou outras coisas assim, que são muito mais personagens carismáticos do que monstros, né? Do tipo, grandes, grandes, grandes monstros. São poucos os monstros que têm desse jeito pra terem protagonismo. E aqui é muito legal. E no final você ainda vê que os filhotes vão ficar com os mandalorianos, provavelmente, pra eles montarem eles também, né? Então eu acho isso muito legal. Eu acho o jeito que o Filoni passa isso, e aqui que o Carl Rydras dirige, muito interessante também, sabe? E aí vem a minha discussão sobre a estafa, entre aspas, do que tá acontecendo por Carl. Por que a gente parou de gostar de Star Wars? E aí eu até recebi uma pergunta esses dias, muito legal no Twitter, assim, de um leitor falando o seguinte, de um seguidor falando o seguinte, Tiago, se você não trabalhasse com isso, você assistiria Mandaloriano? E aí eu digo pra você que Mandaloriano, cara, é o tipo de série que eu com certeza assistiria se eu não trabalhasse com isso. Porque, um, ela passa semanalmente. Dois, ela é sobre fantasia e sci-fi. É exatamente o que eu gosto, sabe? Esse é o tipo de série que eu assistiria, porque é sobre fantasia, cara. É um outro mundo que tá ali dentro. E, óbvio, eu ia ter minhas críticas positivas e negativas, como eu coloco aqui. Só que o que que tá acontecendo pras pessoas não gostarem mais disso? Eu acho, gente, que houve uma queda ali de hype depois da segunda temporada, que acabou num jeito, assim, maravilhoso, com o Luke Skywalker aparecendo, etc, etc. Mas eu acho que tem duas coisas importantes. Primeiro, Mandaloriano nunca foi o hype do hype do hype do hype, né? Tipo, nunca... Star Wars, pro geral, pro brasileiro, no mundo, assim, né? Fora dos Estados Unidos, não é a franquia de maior sucesso. DC e Marvel são muito maiores, tá? E aí você pode até colocar algumas coisas como The Boys, você pode colocar algumas coisas como Stranger Things, né? Que elas são maiores. Que elas são mais populares. E aí, Star Wars explode quando a gente tem um... Traz um pouco de nostalgia, quando traz um pouco dessas... Ou nostalgia ou um pouquinho de narrativa mais moderna, né? Como a gente viu no Mandaloriano na segunda temporada. Porque quando veio o Boba Fett, foi uma parada muito mais vazia que ganhou hype quando o Mandaloriano continuou a segunda temporada. E aí o Obi-Wan trouxe a nostalgia, mas foi uma série completamente... Cara, foi muito mal executada, né? Então eu acho que tem essas duas coisas. A popularidade natural de Star Wars, que eu acho que não é tão grande quanto antes. E também esse caso das duas últimas séries terem caído. E isso vai acontecer com outras marcas, como Marvel, né? Se a próxima série da Marvel não chegar com o pé na porta, se ela não chegar com um tempo para as pessoas criarem não só a expectativa, como para a indústria, para a própria empresa fazer o marketing, vai virar paisagem. E o Mandaloriano está se perdendo em um mundo onde quase não tem mais série. E ele estreou basicamente junto com Last of Us, que todo mundo só falava isso. Então eu acho que tem todos esses aspectos. E obviamente que eu acho que quando você assiste a uma parada como o Mandaloriano, você espera algum tipo de conexão com algo que você já conhece. Não como o Mitossauro, que é só para quem é fã hardcore, sabe? Não como uma coisa muito específica como um ator que fez o Jar Jar Binks, que é só para quem é muito fã. Entendeu? Essas coisas dessa terceira temporada que eu acho que tem episódios bem dirigidos, que eu acho que eles estão seguindo o caminho de continuação de Rebels, sabe? Eu acho que é correto, mas eu acho também que ele bate na questão da popularidade, porque não é exatamente o que as pessoas estavam esperando. E eu não acho que é certo ou errado você esperar ou não. Cada um tem sua expectativa. E num mundo hoje onde cultura pop cada vez está como se estivesse fadada a estar com essa fadiga das pessoas cansadas, sem você trazer familiaridades que tragam o que a pessoa mais gosta, fica mais complicado, né? Então, eu acho que existe essa mistura muito grande, porque eu, cara, eu estou gostando de todos os episódios. Foi o episódio mais curto e o episódio que eu mais gostei, sabe? Eu achei muito legal de assistir, curtinho, dragãozinho legal, Grogu com o passado dele. Eu acho que existe um problema muito grande na série dela realmente ter terminado com o Grogu indo embora com o Luke e aí ele volta na terceira temporada, né? Você quebra um pouco daquele arco, eu já falei isso aqui em outros vídeos. Mas eu acho que a série continua bem executada, como um seriado eu acho ela muito legal, né? Mas eu quero saber a sua opinião. Deixa aí o que você acha de Star Wars, o que você está achando de Mandaloriano. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu! Tchau!